Domingo sete da manhã indo pro aeroporto pra ir pra Porto Alegre que hoje tem chuva e gravata aí ninguém merece acordar domingo sete da manhã puta que um pariu nossa senhora vamos chegar aqui na sala VIP e aí Alexandre e aí e aí Marcinha puta que raiva nossa senhora a gente pode entrar já moça? pode vamos comer aquele cafezinho da manhã esse aqui é bom esse é bom? qual que é esse? é o calabresa e esse aqui ó brownizinho de lena de toda a viagem esse brownizinho tem uma vodka ali pra ela pegar tem uma vodka seguinte hoje a gente vai pro pra casa do produtor do Bart que é a final da copa e a previsão era ver o Brasil por isso que a gente veio mais cedo fazer churrascos caramba vamos lá no cu mano nem gosta de futebol tem que acordar cedo o Afonso tá bravo aí tá todo mundo com sono mas vai ter um churrascão e vamos ver Croácia e França hein Marcio? churrasco oito da manhã Diego vamos palpitar vamos registrar quem ganha a copa Marcio? Croácia Afonso a Itália né Croácia nos pênaltis Croácia e aí motora quem que ganha a motora a copa? Croácia, Croácia eu vou aqui ó deixa anotado eu nunca erro essas coisas a França vai ser campeã é impossível a França perder essa copa vou placar aqui o placar não importa o que importa é a vitória acima de qualquer outra coisa porque como diz aquele velho e conhecido ditado né Marcio antes só do que rir por último e aí Eric eu tô fazendo o vlog registrando a viagem aqui hein viada aqui ó bota a camiseta porra é o Eric no vlog o Eric é o melhor backing vocal do Thiaguinho também só tem ele mais dois aí fica fácil né é tipo falar que o Marcio é o melhor comediante dos quatro amigos isso é mesmo olha só a aventura que vai ter no bagulho aí você tá falando de um churras né velho caramba churrasco que tem profissionais no bagulho tudo bom gente sai dai cara caramba isso por isso que gaúcho é gaúcho né é churrasco isso aqui? é o verdadeiro? esse é o verdadeiro lá em São Paulo não é assim não churrasco isso que é churrasco Marcio não é aquilo que você faz lá em casa não aquelas picanhas furadas eu compro uma churrasqueira dessa do que deixar aquela elétrica lá 110 é uma churrasqueira 110 comparar com isso dai carai irmão gostei de você pra caramba mano olha esse churrasco cão o Alex a gente conversa no Carlos e ele tava a historiando maloca cantando ali ó na TV olha o Ronaldinho Gaúcho o Will e o Felipe agora mandou a churrasco o Alex vai virar a prova do mundo caralho 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 eu que eu sou bêbado né chegou Alcurso já é a quarta vez mais um eu vou pedir música no Fantasca hein olha a Maria à Gadu tá inconformado com isso que acontece Ah Anthony Olha lá, chegamos, hein? Pô, a gente tem que começar, galera, já tá na... Todo mundo, o leitor já tem uns 15 a 20 minutos, gente. Antes de começar, preciso falar um bagulho, hein? O único que acertou o campeão da Copa, quem foi? Eu falei França também, gente. Falou ou não? Falou? Ah, boa. Eu falei o seguinte, os números não mentem, né, Diego? Eu sou um cara de exatas, então eu entendo muito bem sobre o que nós estamos falando. Sobre... Porque é como diz aquele velho conhecido ditado, né, Márcio? Quem semeia venta e pina pipa. Vai juntar, hein? Vai juntar o quê? Vai juntar a carne e talvez mais. Márcio tá botando o tênis, aqui a gente já vai. Se o Ariel e o trabalho na artistaria... O Ariel curte os sons, hein? Pra ele te dar uns tiros aí, é fácil, né? É, é, bicho. Só usar a Fianark, né? Ó, tá tudo. Ele te mostrou o tattoo? Melhor série da vida. Mostra o tattoo pra ele, né? Enquanto um faz garrafa de vodka... Os fazem som da Fianark. Ó, demora um pouquinho pra você ver. Filma um pouquinho, porque se você ficar um minuto filmando pra voltar, já vai ter outra tatuagem no ar, você já. Essa aqui é minha, você curte? E tá escrita. Rapazes, eles vão ter um coração no centro. Cavaleiros do Zotia do Zinho, Dragon Ball Zinho, Pokémon e Tichimou, Trenco e Inter, Anitta e Pablo Vittar. Eu não conheço! Que porra que eu escrevo! Começam agora os todos, como é minha amiga! Trenco e Inter, Anitta e Inter, Anitta e Inter, Anitta e Inter, Anitta e Inter. E a Lula! 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 Eu vou gravar meu próximo especial aqui nesse teatro, viu Afonso? Onde é o bagulho? Aqui nessa cidade incrível que se chama... Quando a Lula vai lançando que vem pasta? A Lula! Eu vou gravar meu próximo especial aqui. Vai mais Chegou a Maria Gadu, vai Maria Gadu Mais um hein, mais um hein Marcinha Você tá filmando tudo agora Tô filmando tudo, vamos puxar aquela lá, aqueles travessos, vai Marcinha Não sei Travessos? Não sei o que que falta pra você mandar certo Será que eu enriquei a agradar demais Sei lá Nossa, chegou a avulsão Nossa senhora, velho Quem chamou esse cara? Presos, doido pra ir pro hotel descansar e não tem como escapar do teatro Tô com fome, tô com sono, tô acordado desde as 7 da manhã e é isso Vai Ventura, você que é do tabuão, como é que vocês quebravam esse portão lá, os bagulho? Peraí cara O bagulho aqui tá alta tensão Ô Alex, faz alguma coisa Alex Não faz porra nenhuma hein Alex Cadê o cara? Tá vindo, o cara tá vindo Caralho, chegou o cara que vai salvar a pátria, é você? Ele trouxe o microfone, é chave que a gente precisa, o show já acabou, caralho Nossa, porém colorado Caralho, o maluco vai abrir com o microfone Aê caralho Valeu mano, obrigado, desculpa pelo Marcio aí Valeu Pai fala agora O que aconteceu? Foi aí da frente Foi aí da frente Não chegou aqui ainda o cheiro Então foi daí Agora eu senti Filha da puta Foi o Marcio Foi o Marcio Foi o Marcio Foi o Marcio Sacanagem hein Marcio Foi o Marcio, aqui não tem pedo não Porra, aqui não chegou o cheiro ainda viado Toda vez essa palhaçada mano, vai tomar no cu mano Se fosse pra ficar na bosta, eu continuava lá em casa velho Ô Di, calma aí Caralho, essa desabafada Caralho Muito frio e chuva em Porto Alegre, é hora de ir embora pra casa Depois de mais um show dos quatro amigos Vem gravar, tá aí Obrigado a todo mundo que colou no bagulho hein Mas a gente se tromba em breve A gente tirou foto da Lá extra Agora são os três caputados Você acha que eles vão tomar um susto? Vou ousar agora Fechando, fechando o pau na boca do Alex Alex, você gosta É agora, é agora É agora Alco de barco! Alco de barco! Alco de barco! A boca aberta o cara e eu não preciso fazer nada.